E aí Promoção da Pedra Letícia E basta também você clicar No aplicativo sorteio, tá bom? Você vai fazer essas três ações na sequência E automaticamente você tá participando aqui Junto com a gente e na sexta-feira Nós vamos conhecer o ganhador que vai faturar Um par de ingressos Dois ingressos? Isso, um par, né? Ah, são dois pares Olha que produção chique Dois pares aqui na Record, tudo é muito Tudo é mais Dois pares de ingressos Pra você curtir o show de Pedra Letícia Participa lá junto com a gente, tá bom? Que eu vou esperar aqui por você E pode mandar seu beijo também que nós estamos ao vivo Tior, uma parada agora é a seguinte A seguinte é a parada Neste final de semana nós vamos conferir a peça Ana do Maranhão É isso mesmo, o grupo Abre o I de Teatro Promoveu aí, realizou essa remontagem E você vai conferir aqui junto com a gente Tudo que aconteceu nessa peça E na sequência Hum, novelinha do nosso Chega Aí Confia Fica forte, influente e determinada Assim era a polêmica Ana Jansen Que fez parte da história do Maranhão No século XIX O grupo de teatro Abluí Fez uma remontagem dessa história E nós viemos conferir aqui no Teatro Oceano e Nazaré O resultado de tudo isso Você é meu convidado pra Chega Aí Nós também temos O Pajajara vai responder a altura Dizem aqui que eu tenho mania de poder Que uso os meios mais baixos pra conseguir o que quero E não perder minha influência política Dizem aqui até que eu não tenho, ó Escrupulo Escrupulo, que é isso mesmo, hein É coisa de oposição, minha mãe Não, não liga É, mas o povo liga Só tem que os reis me pagam O dia dele chega Eu sou de opinião Que deveríamos ensinar Pra nos respeitar Uma boa sova no lobo É sempre eficaz como mordaça Cacete, dá muito na vista O povo não mostra Não vota na gente E tu, Zidoro Tu vai ser deputado As eleições São de Dona Ana Jansen O Maranhão É de Dona Ana Jansen Alô, chega aí Estou aqui, ó Do lado dela Diretora E também a protagonista dessa peça Cássia Pires A nossa Ana Jansen Tudo bom? Prazer estar aqui junto com você Prazer é todo meu, querida Agora eu quero saber um pouco Sobre a ideia da montagem Dessa peça De onde partiu Como foi fazer Essa abordagem toda Então, tudo começou com o Teatro Arthur Azevedo Promoveu um prêmio chamado São Luís em Cena Pra comemorar os 400 anos De São Luís Então, cinco grupos de teatro Foram contemplados Todos com temas voltados Pra fazer uma ode A esses 400 anos E nós escolhemos esse texto Ana do Maranhão Porque trata da história Da Ana Jansen Da autora Lenita Estrela de Sá E é um texto Que traz aí Essa mulher forte Poderosa E que é tão polêmica Afinal Quem é a Ana Jansen? Dá pra redescobrir um pouco Pra gente Que a gente escuta Tantas histórias Tantas lendas E a gente se confunde O que é verdade E o que é apenas mito Eu acredito Que seja até um Tendo limite Afirmar Até onde é a verdade Até onde são mitos criados Porque o que a gente percebe É que é uma mulher De fato Forte Política Que enfrentava os homens Um comportamento feminino Que não era comum Numa São Luís Do século XIX No Brasil como um todo E ela tinha Esse peito Essa garra Além disso Era mãe Era amante Né E também Por ser uma mulher Tão poderosa Ela incomodava Muitos homens Na época E dizem também Que ela era assim Uma mulher avassaladora Que ela era danada Hein Estou sabendo Ela era mesmo Isso tudo Essa fogo Essa fogosura toda Esse fogo interno É Algumas fontes Nos retratam Que ela sim Era uma mulher Que tinha muitos homens Né Então é uma mulher Que tem Ela tem filho Escondido Né Da Da Digamos Da família Do social Tenta esconder Essa criança Ela tem caso Com o homem casado Que é o desembargador Que ela tem Quatro filhos com ele Entendeu Então é um romance Comprido Inclusive com escravos Nossa mulher Danada E o que vocês estão Preparando aqui Nessa montagem especial Além de você A gente viu Que tem outros Homens no elenco Que eu acho que você Vai maltratar um pouquinho Eles O que vocês estão preparando Eu sou a diretora Eu sou a diretora do grupo Mas o nosso grupo Enquanto de pesquisa Também em algumas situações A gente investe esses papéis Né Só que nesse Propositalmente Eu dirijo Eu atuo Enquanto a protagonista Ela é a figura Feminina Lutando contra os seis homens Do elenco Né Então também é de propósito É intencional Essa ideia dela sozinha Contra esse batalhão de homens Né E agora o que é muito interessante É que nós somos sete atores Vivendo 27 personagens Nossa Como assim? Que multiplicidade Pois é O texto da Lenita Ele é um texto bastante extenso Com muitos personagens Ele foi adaptado pelo Raimundo Reis E o Leandro Lago Afim de facilitar na montagem E na cena Né E no decorrer Dessa adaptação A gente ainda fica com 27 personagens E eles são De uma forma bem humorada Trocados Né Pelos personagens Por exemplo Roberto Frois Que assina a nossa Direção musical Por exemplo Ele trabalha com seis personagens Agora Cássia A gente sabe que a mulher Essa Ana Jansen Do século XIX Ela era um pouco à frente Né Por ela ser tudo isso Que você já relatou Hoje em dia Você acha que a mulher Ainda continua nessa briga Eterna De querer se auto firmar E mostrar essa fortaleza toda? Olha Eu acredito que Muita coisa já foi conquistada Mas eu acredito também Especialmente no Maranhão É Ainda há machismo Né Infelizmente As cabeças Né É Às vezes São um pouco truncadas Para acompanhar as mudanças Então o machismo ainda existe Mas eu acredito que As conquistas são bem significativas E é isso aí É cada Cada Eu acho que acredito Até esse resgate Da figura De uma mulher poderosa Como a Ana Jansen E E como a nossa intenção De montar a Catarina Amina Que é a nossa próxima pesquisa Tá resgatando também Outra figura Forte Né Do universo feminino Eu acho que também São coisas interessantes Para a gente estar Né Lutando aí Em prol dessa Não Não no sentido feminista Claro Mas Evidenciando Né A força E o poder da mulher Sim Eu acho que todas nós Somos um pouco de Ana Jansen No fundo No fundo Né Com certeza Como a senhora pode ver É um soprado espaçoso É Bem espaçoso mesmo Mas Sem esses bagulhos Deve parecer bem menor Vem cá Vem cá O que é isso? Nós te pagamos O alugano pra você Eu preciso sobreviver Vocês pagam muito pouco Elogir quanto queres Decisamos a sala Mil e trezentos reais Meta Isso é uma exorbitas E esse padira aqui Não vale a metade Pago dois mil e seis Está alugado Eu tô dando Quero vocês mesmo Ahá Descobri toda a Ana Jansen Que há dentro de mim E logo Arranjei aqui um chicote Cuidado Nossa Vai Tô convencendo? Não 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 Chega aí Juntei Toda a Ana Jansen Que há dentro de mim Para este momento Estou aqui com os escravos Não O que é isso? Não é bem assim não Não E vem cá Qual a melhor parte aqui Para eu bater nas pernas É na bunda A bunda é mais cheinha Assim né É É verdade Vem cá Vocês abundam Não é aquele ali Olha Ele é Tem um pouco mais de amortecedor ali Mas vem cá O que vocês fazem em cena Vocês apanham muito Vocês sofrem muito Olha Ela dá uns tabefes É Dá Tabefes seguros Sabe A pá de mão cheia Você chega E cai né Nem em mim não Mas tem uns três aí Que apanham Não é brincadeira Tudo farei para o teu declínio Basta na rua Artemício O teu reinado acaba Majestade O teu reinado acaba É É Gente Faltou Luz Nosso ar Não está em 100% Caiu uma fase aí Entendeu E nós precisamos ligar o ar A gente está muito devagar Bota no 16 Agora arrasou Quer mandar um beijo para quem? Para a tua filha Que o nome dela é? Vanessa e Jesus Vanessa de Jesus e de Coffee Coffee Um beijo para você minha filha Mas olha Você gosta de novela? Coffee Coffee Estou adorando esse vento Meu microfone Então Bate e bate Você gosta de novela? Então se liga na nossa novela Do Chega Aí Especial para você Vai Manda aí A Rocha Produções Apresenta Ana Jansen A Rainha do Maranhão Ana Jansen A Dona Ana do Maranhão Foi uma rica proprietária De terras e móveis do estado Peguei busão Peguei busão Quando eu chego na catraca O cara nem pede A minha carteira Meu filho Eu entro em qualquer lugar Pode ser ônibus Pode ser barco VLD Seja do que for Não precisa apresentar Nem carteira Eu sou Ana Jansen Uma mulher de extrema bravura E a frente e a frente do seu tempo Ainda adolescente Ainda adolescente Os desobedientes Diz a lenda Que a meia noite Ana Jansen Passa com sua carruagem Pela rua grande E se alguém acender Uma vela Na porta de casa No lugar Ela deixa um osso De um de seus escravos Ah, zoe, caras da produção Vocês gostaram da nossa novela? Outras virão, viu? Fique ligado aqui junto conosco Tchurma, olha Acabei de receber aqui uma mensagem Na nossa fanpage Eu queria divulgar Mostrar aqui, ó Temos um rapaz desaparecido Está aqui a foto dele Os telefones de contato Desde a segunda-feira Infelizmente a pessoa Que entrou em contato conosco A Ligemari Ela não colocou o nome dele, né? Mas está valendo aí A foto dele Olha só Se você, porventura Sabe alguma dessas Alguma informação A respeito dele Você pode entrar em contato Com esses telefones, tá bom? Chega aí Deseja boa sorte E consiga aí Achar o desaparecido, né? Que a gente não tem Infelizmente o nome Agora a gente vai para o intervalo Voltamos já já Com o nosso UAU Pense moda Não sai daí